Fala rapaziada, hoje tem ENEM, então por isso que não saiu o vídeo mais cedo, tá? Preparei esse vídeo aqui um pouco mais tarde, então quando eu chegar tem outro conteúdo aqui no canal, fiquem tranquilos, agora vamos para as principais notícias referentes ao Tricolor de Aço. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, nosso Clube do Coração, o Bahia, nesse vídeo de domingão aqui no SBTV. Um prazer a todos vocês, eu sou o Antônio Neto e está começando aqui mais um vídeo. Vamos lá para as principais novidades, antes de começar já sabe, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse conteúdo de hoje, começando com várias curiosidades e vários registros, muito bacana, né? O nosso querido Leonardo Rios, que o Bahia colocou em redes sociais, para o alto e avante, né? A 5.364 metros de altitude, no caminho para o topo do mundo, o Tricolor Leonardo Rios apresentou a nação numa base do Monte Everest, lá no Nepives, né? Natural de Feira de Santana, ele é médico e também maratonista. Para cima, o Bahia é o mundo, tá aí o registro, né? Ele fez aqui um vídeo muito bacana, dando aquela mara para o Bahia. Tá aí, rapaziada, o registro é muito bacana, tá? E outra situação que eu gostei também para registrar para vocês, né? Com relação ao voo da seleção brasileira. O que é que tem a ver? Bom, o pessoal estava acompanhando, inclusive no site Flight Radar, que é onde eles acompanham alguns voos internacionais, nacionais, no mundo inteiro, mais de mil pessoas estavam acompanhando no aplicativo, né? Essa seleção, né? Seleção do Brasil, no caso. E a torcida do Bahia sozinha, tarde da noite, colocou metade disso para monitorar o voo de um representante até então desconhecido do Grupo City, que era o Carlos Eduardo Santoro. Vocês lembram dessa live que a gente foi lá para o aeroporto, fez uma cobertura muito bacana, mais de 5 mil pessoas assistiram essa live lá no SMB Lives. Fica aí o registro, né? Mais de 550 pessoas estiveram acompanhando. Fica aí o registro da imensidão que é a nação tricolor acompanhando as informações e, é claro, os registros muito interessantes do seu time. Agora vamos falar de Bahia na Copa do Mundo. O Christian Bell, influenciador nas redes sociais, mas puxou ali alguns cânticos da torcida do Bahia lá em Nucatá. Vamos conferir alguns deles aqui. Botou o instrumento, né? Botou a habilidade do instrumento. Outro registro dele também muito bacana, né? Também lá no Catar. O pessoal do Bora, a Bahia, minhas fotos, colocou aqui também. O pessoal do Bora, a Bahia, minhas fotos, colocou aqui também. O pessoal do Bora, a Bahia, minhas fotos, colocou aqui também. Nós somos a puta do lixo, que nunca doeu, nunca doeu. A Bahia, minha desgraça! A Bahia! Bom, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho de mercado da bola. O pessoal aqui do SCBAIA.com publicou a informação que o Grupo City, lateral, né? No caso, o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, atrai interesse do Grupo City. O jogador já observado pelo grupo há mais de um ano, no caso, é o Abner, né? Fica aqui o registro. O Grupo City está constantemente no mercado em busca de nomes para agregar aos clubes que fazem parte do conglomerado. Um deles é o lateral esquerdo, Abner Vinícius. Destaque do Atlético Paranaense, um dos titulares do time paranaense em 2022. Ele tem 22 anos e é visto como uma das joias do CAP para o futuro, inclusive pensando em mais uma transferência com altos valores. O interesse do City pelo jogador não vem de agora. Lá no início do ano, o jornal inglês Telegraph já havia afirmado que o técnico Pep Guardiola já havia sinalizado positivamente para a contratação do jogador por parte do City Football Group. Esse fica o registro, né? O interesse do grupo no lateral do Atlético, no entanto, não tem necessariamente uma ligação direta com o Bahia. Isso porque o atleta é visto como potencial para atuar na Europa. Além disso, ainda não há nenhuma oferta inicial oficial, nesse caso, para o CAP, nem, no caso, a aprovação da SAF no Bahia. Entretanto, a busca por destaques do futebol brasileiro mostra como o City atua na sua prospecção de talentos, o que também pode resultar em contratações para o Esquadrão de Aço no futuro. É a informação que publica o pessoal do EC Bahia Números, tá? Outra informação importante, lembra daquela promoção, daquela ação que o Bahia fez, né? Vem fazendo com a Consciência Negra? É isso mesmo, as vagas estão esgotadas. Aquelas 1.500 vagas já foram preenchidas. O plano de sócio mais popular do clube, o Bermuda e Camiseta, que reabriu nessa semana da Consciência Negra. E a nação chegou junto. O acesso garantido a todos os jogos em casa por R$ 49,00 mensais. Fica aí esse registro muito bacana de mais uma ação que a nação tricolor chegou junto e misturado. Outra ação também muito legal com o pessoal do Holodun é que o hino nacional em época de Copa do Mundo é com o Holodun. E a turma recebeu camisas do Esquadrão de Aço para apresentações que estão por vir. A parceria com o Bloco Afro também aproveita o mês da Consciência Negra e terá e trará novidades em breve. Fica aí mais uma ação muito legal do Bahia em referência ao mês da Consciência Negra, Copa do Mundo. E é claro, apoiando a causa do Holodun, que é muito interessante também. Gente, uma resenha muito legal ter acontecido nos últimos dias. Foi bem abandonando o programa lá da Salvador FM. Evidentemente parece aqui uma brincadeira, mas fica aí o registro dessa resenha com o Binha e Jorge Araújo. Eu já estou nervoso, eu não aguento mais. Você me convida aqui para fazer isso comigo, eu não aguento mais. Eu só sou Bahia, eu não gosto do Vitória não. Eu não quero nem saber do Vitória, eu quero saber do Bahia. Eu vendo meu coração para ver o Bahia bem. Eu já vou, eu não vou ver o Bahia. Não, 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 não. É só uma pergunta. Não, não, não. Isso não se faz não. Isso não se faz não. Você usaria a camisa do Vitória? Não quero saber de Vitória não. O senhor é Bahia, eu não quero saber de... Eu tenho 62, você me chama para fazer isso, Jorge? Não se faz isso não. Mas se você perguntar... Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Eu vou conversar, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Que isso, Binha? Porra, velho, por que vai ser esse bicho aí, rapaz? Boa noite, boa noite, Jesus te ama, boa noite. Olha aí, rapaz, cara. Pô, que vontade desse bicho... Porra, boa noite, Jesus te ama, fica aí. É um conteúdo bem diferente, rapaziada, para vocês poderem entrar no clima da Copa, da resenha. E o Binha pegou ar, né? Pegou ar, Binha. Um abraço para ele, sempre apresentando grandes episódios para a Nação Tricolor. Gente, Enderson Moreira, ele foi anunciado no dia de ontem lá, na equipe do esporte. Ele concedeu entrevista coletiva. Nenhuma aspa referente ao Bahia de forma específica, né? Ele cita as suas passagens pelo Nordeste e não teve nenhuma declaração que a gente possa trazer para poder dizer que ele falou mal da passagem dele, né? Com relação ao clube e tudo mais. Fica aí o registro da chegada do Enderson Moreira para o esporte, né? Na Série B de 2023, que ele deve, não sei, né? Deve comandar a equipe pernambucana nessa caminhada. Rapaziada, esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido um pouco mais de descontração, algumas informações importantes, mas o mais é isso. Um abraço para vocês. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal. Um forte abraço também para você que quer fazer o Enem no dia de hoje. Uma boa sorte, uma boa prova, sucesso. Tamo junto e bora Bahia. Tchau.